Olha só, hoje a parada é o seguinte, basicamente tem uma sneak peek secreta, né? Ou um lugar onde se pega sneak peek secreta. Bom, eu vou explicar direito essa história pra vocês melhor, pra vocês entenderem realmente o que está acontecendo e de fato vocês entenderem que talvez eu possa ser enganado e talvez você fizer isso, mano, tome bastante cuidado. Bom, mas é o seguinte, estou hoje eu aqui, né? Vocês podem ver aqui, estou no Discord, né? Esse aqui é o Discord do Bloxfruits, né? Vocês podem ver aqui, ó. Discordinho do Bloxfruits, de boa, à toa, né, mano? Tá aqui e tal. É o Discord oficial do Bloxfruits, tá certo? E eu comecei a dar uma pesquisada, a dar uma olhada aqui no canal do Bloxfruits. Ah, e antes que vocês perguntem da minha voz, eu tô um pouquinho doente, mas isso aí a gente releva, né? A gente chega aqui numa parte muito interessante, que tem esse aqui, ó, assinatura do servidor, tá certo? E daí se você ler aqui, ó, seja assinante do Bloxfruits, para desbloquear benefícios exclusivos e apoiar o servidor. O que que eu ganho? Um nome especial com uma cor e com um selinho, que é esse aqui, ó, supporters, né? Emojis exclusivos, prioridade nos tickets, né? Então se tiver algum problema, né? É, eu vou poder fazer isso. É, um chat só, para quem é, tipo, supporter aqui, né? Sneak Peaks e um canal de sugestões. Ah, não apareceu aqui porque tá a minha câmera, mas vocês entenderam. É, aqui, ó, bem aqui em cima. E aí, né, tá aqui, né, os canais exclusivos, né? O especial Sneak Peaks, notícias, supporters, private e tal. E esses aqui são os emojis que eu poderia usar. João, você assinou isso? Assinei. E por que que eu assinei? Porque eu simplesmente queria, é, ver se tem alguma Sneak Peaks ou se vale a pena, porque não é todo mundo que simplesmente vem e paga. Até porque é 3 dólares e 99, que por um acaso, na cotação de hoje, o dólar tá 4,88. Se eu usar, tipo, 3,99, eu paguei mais ou menos 20 reais, né, pra isso aqui. E, João, você usando, valeu a pena? Cara, a resposta é não sei, tá? Ainda, sinceramente, eu não sei. Bom, o que que acontece? Eu não sei se eu vou poder tá mostrando pra vocês isso, né? É, mas aqui tem, tem 1, 2, 3, 4, 5 chats, tá certo? Então, por exemplo, esse daqui, eu não vou mostrar porque esse daqui é o da Sneak Peaks, mas aqui, ó. Tem o chat de suporte, tem aqui as notícias, ó, que tem algumas coisas aqui falando. Isso daqui já existe faz tempo, tá? Vocês podem ver que tá na data de 2022. É, mas não sei o que tá acontecendo aqui, tem umas sugestões privadas aí do pessoal e aqui tem o suporte de voz que você pode entrar ali e conversar com o pessoal, tá ligado? E, João, por que que você não pode mostrar esse Sneak Peaks ali? Calma que a gente vai chegar lá. Bom, mas uma coisa que eu vou pedir pra nesse momento é que vocês acreditem em mim, tá? Eu não posso mostrar o que tem lá porque é o seguinte, a última coisa que eles mandaram lá, naquele Sneak Peaks, é o seguinte, ó. A partir de agora, aplicarei a regra de banimento se você vazar. Todo mundo já viu o vídeo porque alguém vazou. Então, mostrar aos seus amigos, se quiser, eu posso, tipo, mostrar pros meus amigos. Então, tipo, eu posso compartilhar numa cal e tal, mandar pra alguém. Mas qualquer Ines Sneak Peaks enviado aqui e vazado resultará em punições e indivíduo culpado. Ou seja, eu ainda sou criador de conteúdo, tá ligado? Então, pra eu sofrer um ban no jogo, alguma coisa assim, vai ser muito complicado. Tipo, eu levar um ban, assim, no Discord, eu, entre aspas, não ligaria, né? Até porque seria, tipo, foi bem difícil eu entrar no Discord do Roblox, do Bloxflit, porque ele é bem cheio, enfim. Mas, se fosse isso aqui, tipo, eu não ligaria, né? Eu poderia criar um outro Discord, enfim. Mas o problema é... Eu posso tomar alguma punição do jogo e daí me dificultar mais as coisas, tá certo? É... Vou dizer mais simples, já que alguns de vocês não... Parecem não entender. Não envie sneak peek em outros lugares ou você será banido. E isso daqui, realmente, de fato, aconteceu, tá certo? É... Como eu disse, eu não posso mostrar pra vocês, mas acreditem em mim no que eu tô falando pra vocês. O que tem nesse chat do Discord ali, o que tem naquela sala, basicamente, é um vídeo da Mamute, né? Aquele vídeo que vocês viram. É... O ataque da Mamute, tá certo? E... É... Tem mais algumas coisas, só que essas outras coisas, elas foram mostradas, tipo, dia... É... 5 do 6, tá ligado? Então, tipo assim, faz muito, muito tempo. Então, tem algumas outras coisas. Então, tipo, por exemplo, tem algo de 2022, é... Dia 2 de janeiro, aonde tá mostrando a Doug e etc. Só que, tipo assim, o que que acabou acontecendo? Tem esse vídeo da Mamute e tem aquele vídeo do ataque da Mamute, que foi o ataque que acabou vazando aí, né? Que o Hip Indra colocou e depois ele acabou postando o vídeo e etc. Tanto que, ó... Basicamente, eu tô aqui no Twitter do Hip Indra. Inclusive, ó... Isso daqui é até um vazamento de uma coisa que saiu. Então, é que ele... Ele basicamente colocou essas prints aqui, né? Vocês podem ver, tipo... Isso daqui é como se fosse... O que que é isso aqui? Isso aqui, tipo... É a Rengoku... É a Rengoku? Um pipe? E aqui eu não sei exatamente quem que é. Eu sei que o Zorth aqui, ele tá de pipe. Mas, basicamente, tipo, aqui no post tá traduzido, ó... É um lendário Rengoku empunhado por um deus. Um mero cachimbo empunhado por ninguém menos, que é a chama original, também conhecido. Tipo, falando os apelidos ali do coisa. Mas isso daqui é uma Rengoku versus um pipe, né? Ele colocou ali pra dar uma resenhada. Mas, ó... O que foi postado foi isso aqui, rapaziada. O que tem literalmente lá no grupo é isso aqui, ó. É... Ah, não! É um outro vídeo, na real. Que é aquele vídeo que eu mostrei pra vocês do cara se transformando, né? Não é esse aqui. O que tem é aquele primeiro vídeo. Então, tipo assim... Mas uma coisa que me chateou é que, basicamente, ó... Por exemplo... Essa foto, ela foi postada dia 11 de agosto às 6h51. E essa mesma foto, ela foi postada lá no Discord às 6h52 do dia 11 de agosto. Tipo assim... É... Eles postaram também. Tipo... Vamos supor... Se fosse pelo menos uma coisa que desse, tipo, um dia de vantagem, né? Tipo... Ah, postou dia 10. Aí, pô, eu faço vídeo falando e tal, mano. Me preparando ali, tipo... Posso falar com mais convicção. Tipo, isso me ajudaria, tá ligado? Mas não. Eles postaram, tipo, na mesma data que, tipo, divulgaram de graça. Aí, esse vídeo aqui, ele não foi postado no grupo, né? Ele acabou não sendo postado, tipo, no grupo. Ele foi um outro vídeo, ó. Mas ele foi postado 5 do 4, sendo que o outro vídeo lá foi postado 7h54. Tipo... Mas... Foi no dia 11, né? É, rapaziada. Realmente, eu não tô encontrando vídeo. Porque pode ser que eles, tipo, deram algo... Derrubaram... É, enfim... Acabaram fazendo alguma coisa. Mas... Resumo de tudo. Basicamente, tipo assim... Eu paguei 3 dólares de 99, que é uma coisa que pra gente não é barata. Mas pra alguém que ganha em dólar, tipo... Trabalha nos Estados Unidos 3 dólares de 99. É como se fosse 4 reais, né? Então, tipo assim... Eles jamais fariam um negócio, tipo... Ah, 5 reais pra poder, tipo, ganhar um dólar, tá ligado? Alguma coisa assim. Não. É, os caras ali, tipo... Tá certo, né? Com a realidade deles. Mas pra gente, é algo que, tipo... É muito fora de mão, né, mano? E, por exemplo... Eu comprei achando que eu ia encontrar alguma sneak peek, tipo... Tals. E eu comprei isso ontem, né? Tipo, comprei ontem. Falei, nossa... Vamos ver se lançou alguma coisa. E tá, basicamente, tipo... 13 dias aí, 14 dias sem nada, né, mano? Literalmente sem fazerem qualquer tipo de postagem. Eu não sei se eu me sinto enganado. Eu não sei qual que é a vibe. Tipo, eles lançaram isso daqui, tipo... Só postaram essa... É... Imagem, né? É... E vamos ver o que vai acontecer, né? Tipo, se vai ter valido a pena ou não. É... Eu vou ficar isso um mês, né? Por enquanto eu tô me sentindo enganado, né? Pra dizer bem a verdade, eu tô me sentindo enganado, cara. Ô, porque, mano... É... Outro já... Enfim... É... Tava vendo o negócio que eles falaram aqui. É... Então... Vamos ver, né? O que vai acontecer aí. Espero que a gente não seja enganado, né? Espero que você aí que estava pensando em comprar, né? Pra ter uma vantagem aí sobre o seu amigo. Pra tirar aquele... Ha, ha, ha. O que eu tô vendo? Você não... Não compre, tá? Vai por mim, assim. Dá uma seguradinha aí. Respira. Calma esse coração. Porque, olha... Eles colocaram aquilo ali prometendo algumas coisas. E eu acho que, tipo assim... Acaba que não valendo a pena. Eu vou ver se no futuro isso aqui, como eu disse, ainda vai valer a pena. Porque pode ser que aconteçam mais coisas, né? A gente ainda não sabe até a data de lançamento. Eu comprei ali esperando que talvez ali pudesse acontecer alguma coisa, mas... É óbvio que não. Bom, 5 dólares... 3 dólares, né? 3 dólares e 99. Jogado do lixo.